Fala aí galera, ai, acho que eu acendo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é claro novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, o primeiro vídeo do dia Mais um vídeo sobre a beta e dessa vez eu quero falar um pouco sobre os specialists Os especialistas, a grande novidade do multiplayer do Black Ops 3, certo? Eu quero comentar um pouquinho sobre como eles estão, se eles estão muito fortes, se precisa mudar alguma coisa É o que é a minha opinião em geral sobre eles, certo? Só deixando avisado que hoje vai ter live stream novamente a partir das 2h30, 3h da tarde mais ou menos Lá na Azubo, azubo.tv barra Hayashi vai ter live E hoje também às 2h da tarde vai sair uma atualização no jogo, tá? Que vai adicionar um novo mapa, o mapa Stronghold, que é o mapa de neve E vai adicionar mais level a beta, né? O level máximo atual é 28, ele vai ser aumentado pra level 34 E também eles vão adicionar o modo uplink Ou seja, vai ter muita novidade e eu vou jogar isso tudo em live daqui a pouco, certo? Então não perde Bom, vamos falar agora sobre os Specialists Como é que eles estão? Eles estão overpowered? Cara, eu acho que não Na verdade eu tenho certeza que não, eles não estão overpowered Eles se encaixaram bem no jogo até Eu tava com muito medo dos Specialists Eu sempre falei isso pra vocês antes mesmo de Enfim, a gente vê muitas das coisas que a gente já viu sobre o jogo, tá? E surpreendentemente Eu tenho morrido pouco pras armas dos Specialists, dos especialistas, sabe? Tipo, é claro, a galera usa bastante, eu uso bastante, mas Eu não sei, eu tenho morrido muito menos do que eu achei que eu morreria Tem partida que eu não morro pra uma arma de especialista Tem partida que eu morro uma vez, tem partida que eu morro duas Mas enfim, a questão é que eu morro pouco Eu morro pouco pras armas dos especialistas e isso foi algo já que me surpreendeu positivamente Porque eu tinha muito medo disso ser algo que irritasse muito Porque como elas são, a grande maioria de armas, um hit kill, né? Eu achava que isso poderia ser algo bastante chato O ponto positivo é que todas, quase todas as armas dos Specialists Não todas, mas quase todas Você tem que usar de uma maneira inteligente Não é simplesmente, ah, vamos pegar aqui e sair jogando e vamos matar Não, muitas das armas você tem que usar de maneira inteligente Você tem que saber o momento certo de utilizar, tá? Eu vou dar como exemplo a Tempest Que é uma das armas mais utilizadas É uma das que eu mais vejo o pessoal utilizando É uma que tá bem forte, é aquela arma de raio, tá? É a arma especial do personagem Nomad, se eu não me engano Ou a do Prophet Não, é do Prophet, é, é a arma especial do personagem Prophet Qual que é a sacada dela? Se você acertar no seu inimigo, você vai matar ele um hit kill, tá? E se chegar um inimigo próximo desse inimigo que você matou O raio se conecta e pega o cara que tá próximo também Ele tem que tá bem próximo, mas enfim É uma vantagem muito grande da arma Só que, pra você atirar com ela, você tem que esperar ela dar uma carregadinha Você tem que segurar o gatilho apertado Ela vai dar um load e aí ela solta o tiro Então você tem que sempre pegar o cara desprevenido Você não pode sair ruxando com ela na mão Achando que você vai dar de frente com o cara atirando e matando Não, você tem que atirar com ela de longe Ela funciona muito bem de longe Porque você tem espaço O cara vai ter muito mais dificuldade de te matar de longe do que de perto, certo? E tá sempre preparado Tem uma gameplay que eu peguei na live esses dias Que eu matei uns 4 ou 5 seguidos com a Tempest E todas as vezes eu já tava mirado Eu já sabia que o cara tava vindo dali por o IV Por som dos passos, por instinto, enfim De alguma maneira eu sabia que ia vir inimigo dali Já tava mirado, o cara aparecia, eu carregava a arma e matava Às vezes eu até chegava a tomar uns tiros Porque eu tenho que esperar a arma carregar Então dá tempo do cara ter uma reação e atirar em mim Mas não dá tempo dele me matar Porque eu já tava preparado pra ele vir, certo? Outras armas funcionam dessa mesma forma Por exemplo, a Hive, que é a arma especial do Nomad Que é o Specialist liberado no level 28 Ela é uma arma de armadilhas, tá? Ela talvez seja uma das mais chatinhas Você joga umas armadilhas assim E se o cara passar perto, ele é morto Você vai falar qual estratégia que você vai usar com isso? A estratégia que você tem que usar é saber posicionar bem as armadilhas Você não pode demorar muito pra usar ela Porque o tempo vai contando Então se você ficar segurando muito O tempo vai diminuindo E você vai poder utilizar pouquíssimas armadilhas Se você utilizar todas de uma vez Você consegue utilizar no máximo umas 5, 6 estourando Se você for muito rápido pra plantar elas Porque toda vez que você atira Diminui mais ainda o tempo lá embaixo do Specialist Então não dá pra você usar muitas Então você tem que posicionar elas de uma forma inteligente E de preferência que cubra Enfim, os seus corners O seu traseiro, digamos assim E que te ajude a pegar os scorestreaks Um ponto muito legal das armadilhas especialistas É que elas dão mais ponto de score por kill Do que uma kill normal Se você matar com uma arma normal Você ganha 100 de scorestreaks Se você matar com uma arma de especialista Você ganha 125 E se você matar alguém que tá de arma de especialista Você também ganha 125 Certo? Isso também eu acho uma adição bem bacana A própria War Machine Que também é uma que tá todo mundo utilizando Que é a granadeira Ela é muito forte Se você acertar a granada de impacto direto no cara Você mata ele Ela também tem uma diferença De que se o cara tá longe Você tem que compensar o tiro Você tem que atirar um pouco mais alto Pra fazer a granada acertar no cara Se você não acertar a granada de impacto direto no cara Ela dificilmente mata ele Certo? Então se você acertar diretamente nele Você mata Se você não acertar Ele provavelmente vai conseguir sobreviver Principalmente com o jump alto Que ele consegue fazer Certo? Em questão das habilidades Tá? Elas estão também bem legais Tem umas mais úteis do que as outras Enfim Uma coisa só que me surpreendeu É que eu tenho gostado mais de utilizar as armas Do que as habilidades Antes do jogo lançar Melhor, ele não lançou ainda Mas antes de eu poder jogar o jogo Eu sempre achei Eu tinha quase certeza Que eu usaria mais as habilidades Do que as armas Eu achei que seria Enfim Eu gostaria mais Mas não Eu tenho usado Eu tenho achado mais útil Aliás Usar as armas Do que as habilidades E muito passa por esse ponto De que você matar um cara Com uma arma especial Aumenta ainda mais O seu scorestreak Né? É... Enfim Também tem essas formas Mais inteligentes De usar a arma Então Isso eu tenho gostado bastante Tem muita gente Que usa a arma Assim que pega E acaba morrendo Não sabe utilizar direito E eu acho que isso também entra É... Isso ajuda na verdade Isso colabora Com o que eu falei No começo do vídeo De que eu não tenho morrido Tanto para as armas especiais Porque muita gente Tem usado de forma errada Essas armas Certo? Mas as habilidades Eu acho que elas estão Um pouco mais desequilibradas Do que as armas E não no sentido De que elas estão fortes Pelo contrário Tem umas habilidades Que estão muito mais fracas Do que outras São muito menos úteis Do que outras Eu não sei A habilidade Glitch Por exemplo Que é a habilidade de teleporte É... Ela é muito bacana Ela é bem legal Ela salva sua bunda Diversas vezes Mas ela é uma habilidade Para se usar em momentos Muito específicos Né? Ela até carrega bem mais rápido Do que outras habilidades Por justamente ser uma habilidade Que você usa uma única vez E... E enfim Não ser tão vantajosa Assim comparado com outras Então ela carrega muito mais rápido Você consegue pegar o Glitch Várias vezes Enquanto se você estiver Utilizando por exemplo A Vision Pulse Que é uma das habilidades Que mais está sendo utilizada Acho que é a mais utilizada Que é de ver inimigos Pela parede Você vai pegar muito menos Em uma mesma partida Né? Ah... Enfim De uma forma geral As habilidades estão legais Mas eu acho que no momento Tem compensado utilizar Mais armas especiais Do que as habilidades especiais Né? Ah... As três coisas mais utilizadas Eu já citei no vídeo Eu acho que as três mais utilizadas Tem sido a Tempest A War Machine E o Vision Pulse Eu acho que essas são As três habilidades Barra armas especiais Que a galera mais tem utilizado Né? A minha arma preferida no momento É a Tempest Tá? E a minha habilidade especial Preferida no momento Acho que é a Vision Pulse Como eu falei Eu tenho usado menos As habilidades especiais Eu gosto muito do Glitch Eu acho muito legal Você fazer uma jogada da hora Com o Glitch Tipo Mata um cara E começa a tomar tiro Pelo lado Dá um teleporte E mata o cara Que já tava quase te matando Sabe? Ou coisa desse tipo Dá um escape massa Enfim Só que o Glitch Você tem que treinar Você tem que estar acostumado A utilizar ele na hora certa Eu fiquei tentando jogar com ele Em live Tipo Diversas vezes Eu podia ter usado Pra escapar da morte E eu esquecia Não tinha o reflexo rápido De apertar os botões E ativar o Glitch Mas de uma forma geral Eu fui surpreendido Positivamente com os Specialists Eu tinha muito medo De como eles seriam De como eles seriam Introduzidos ao jogo De como que o jogo Fluiria com eles E eu devo dizer Que eu fui surpreendido Positivamente Mas ainda é o início Como eu falei Pode ser que eu esteja Morrendo um pouco Para as armas Porque a galera Ainda não sabe utilizar direito Pode ser que Enfim Tem muita gente ainda Testando coisas diferentes Então O predomínio de uma arma De uma habilidade específica Ainda é muito baixo Então é muito cedo Para falar que os Specialists Deram certo Mas Eu digo que sim Eles começaram De uma forma surpreendente Para mim Começaram de uma forma positiva Enfim Eles diminuíram um pouco O meu medo Em relação a eles Através dessa beta Certo Mas é basicamente isso Espero ter sido claro E ter acalmado Alguns outros também Que tenham medo Dos Specialists Como eu falei É só o começo Isso pode mudar Pode ser que eles venham A ser um problema Mais para frente Mas de início Eu vou te falar que Não estão me incomodando Não estão me incomodando Eles se introduziram bem Ao jogo Se encaixaram Bem A forma como A gameplay flui Certo Eu vou ficando por aqui Se você tiver alguma pergunta Específica sobre os Specialists Deixe nos comentários Pode ser que eu faça Algum outro tipo de vídeo Explicando melhor E não se esquece Então que tem live Daqui a pouco Por volta das 2h30 As 3h da tarde E mais tarde Também tem mais vídeo Aqui no canal Ontem já tiveram 3 Antes de ontem 3 também Confere aí Para ver se você não perdeu nenhum E eu vou ficando por aqui Se gostou Deixe seu like Se possível Com o seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até Até ao mais